Oi gente, mais uma pesquisa, pesquisa do IPESP, e eu vou trazer para vocês alguns detalhes dessa pesquisa, não só os números, mas também analisar o que é que eles significam, inclusive porque tem uma coisa importante na pesquisa, que a pesquisa traz detalhes sobre o que é que os brasileiros pensam sobre a economia, e é meio óbvio que 71% dizem que aumentaram muito os preços, então existe uma insatisfação com os preços, mas 61%, 10% a menos, dizem que o Brasil está no caminho errado, o que significa que tem 10% da população que reconhece o óbvio, que os preços aumentaram muito, e isso é negativo, mas estão aceitando a narrativa bolsonarista que isso seria por apenas causas internacionais. Sim, existe uma dimensão de crise internacional, mas não é só isso, também tem o impacto da má administração, má execução da verba orçamentária, a política econômica do Paulo Guedes, que favorece a inflação, que também são fatores relevantes. Enfim, trazendo os detalhes da pesquisa, vamos ver aqui nos votos totais da pesquisa estimulada, tanto Lula quanto Bolsonaro mantiveram os índices da semana anterior, 45 contra 34. Ciro oscilou um ponto para mais, saiu de 8% para 9%. No entanto, a soma dos demais candidatos, a tal da terceira via, com a saída do João Dória, Deteu caiu de 8% para 5%, e a eleição vai se afunilando. Inclusive, tem uma fala recente aqui do Marcos Coimbra, dizendo que o primeiro turno mais se parece com o segundo turno. E, de fato, existe esse movimento muito antes da eleição, ainda tem campanha na televisão, potenciais debates que a gente não sabe se vão acontecer por todo aquele problema, Bolsonaro está querendo fugir dos debates. Eu torço para que Lula esteja nos debates, já expliquei meus motivos aqui, eu entendo que é bom para Lula ficar afiado, e ele tem ampla capacidade de fazer, e bem nos debates. É um político muito experiente. A Simone Tabas tem 3%, enquanto André Janones, Vera Lúcia e Pablo Marçal somam 1% cada. Os demais não pontuaram. Brancos e nulos são 5% e 2% não sabem ou não responder. Então, você tem aqui mais ou menos uns 7% da população, pegando a margem de erro, 7% a 10% da população, mais ou menos, que ainda estão meio que sem saber o que fazer. Na pesquisa espontânea, quando não são revelados os nomes, Lula e Bolsonaro oscilam 1% para menos e estão com 39% e 29% respectivamente. Ciro é citado por 5%, Tabas e Jananes por 1%. É interessante ver os números da economia e dessa coisa da rejeição da população à economia, e ver a economia como um desastre, porque isso contribui para o desgaste do Bolsonaro. Mas a gente vê também aí um percentual relativamente estável de pessoas que rejeitam o governo. Nós parecemos estar chegando à conclusão de que a rejeição ao Bolsonaro, quando você soma os votos, e aí você vê muito os votos de Lula, mais aquele percentual de 8 a 9% que está votando no Ciro, mais uma rejeição difusa de pessoas que... Aí você chega aos 60%, 61%, 62%, 63% da população rejeitam o governo. O percentual dos que vêem o desastre econômico da política neoliberal de Paulo Guedes é semelhante ao índice daqueles que reprovam o governo. É isso. Tem essa coisa em comum. A pesquisa mostra Lula com 48% dos votos vários e revela que a crise econômica e a que atribui ao Paulo Guedes, que é grande parte da responsabilidade, existe uma responsabilidade predominante da política econômica. E aí eu faria o detalhe, nós estamos com política neoliberal neoliberal, não apenas os três anos do Paulo Guedes, desde o governo Temer. Ou seja, nós começamos a implementar, o Brasil, o Brasil implementou essa política neoliberal desde o governo Temer. No governo Temer já teve a reforma trabalhista, que o Bolsonaro votou a favor, e teve aquela ponte para o futuro que na verdade era um projeto claramente neoliberal do... a época PMDB, depois eles mudaram o nome para MDB, né? E, então, nós já temos aí cinco anos de políticas desse estilo, desse jeito, né? A exemplo da frase cunhada pelo marqueteiro do Bill Clinton, James Carvile, né? É a economia que importa, né? Eu nem gosto muito do James Carvile, viu? Eu acho que ele é um analista político muito tradicional da política americana. Eu, particularmente, não gosto muito. Segundo o levantamento, 71% dos eleitores percebe que os preços aumentaram muito nos últimos meses, outros 25% tiveram a percepção dos ajustes, totalizando 96% dos brasileiros. Apenas 2% disseram que ficaram iguais, e nenhum eleitor relatou queda dos preços. Aí você vê que, pelo menos, a maioria dos brasileiros estão dentro da realidade, né? Esses 25% aqui não quiseram dizer que os preços aumentaram muito. Ou são pessoas da classe média alta, ou estão sofrendo de intoxicação ideológica, né? É bolsonarista e não estão querendo admitir que aumentaram muito, mas se olhassem os preços das coisas no supermercado, iriam ver que aumentou muito, sim. A pesquisa mostra ainda que 61%, esse número aqui é importante, acreditam que a economia brasileira está no caminho errado. O índice é semelhante àquele que aponta a desaprovação do governo, de 60%. Ou seja, nós temos visto que a reprovação do Bolsonaro, e isso é muito importante, está oscilando entre 58% a 62%, 63%. Se a gente conseguir fazer, e esse é um elemento fundamental, estratégico, para derrotar o bolsonarismo esse ano, e vocês que estão me assistindo, podem contribuir para isso, compartilhando esse vídeo, ajudando o canal a crescer. Nós chegamos recentemente a 85 mil seguidores, e podemos crescer muito mais. E eu vou fazer vídeos trazendo argumentação para furar a bolha bolsonarista, porque a gente vê a consolidação desses números, muita gente falando para os mesmos, todo mundo em suas bolhas. E eu vou trazer estratégias de como vocês podem furar a bolha bolsonarista. Ao longo dos meses, esse vai ser um dos focos aqui no canal. E vocês podem fazer a rejeição do Bolsonaro, toda a militância, todo mundo que está assistindo a gente, assistindo outros canais de esquerda, podem fazer a rejeição do Bolsonaro sair de 61%, 62% e chegar até perto de 70%. A gente pode conseguir isso, chegar à rejeição de 70%. E se a gente fizer isso, Bolsonaro perde a eleição. Com certeza. Bolsonaro perde a eleição se a gente conseguir subir a rejeição e consolidar a rejeição em 70%. Com a rejeição de 70%, Bolsonaro não ganha. Então isso, gente, é fundamental. Do ponto de vista estratégico, eu diria que é absolutamente central. central, não é? A falta de confiança do governo se revela na expectativa de inflação. 43% acredita que os preços vão aumentar muito e 20% que vão aumentar. Outros 19% dizem que permanecerão no mesmo patamar e 13% que vão diminuir. Ou seja, nós temos aí perto de 32% da população, 30% da população, que provavelmente vai ser difícil mover. As pesquisas estão apontando isso. Sendo Lula a principal alternativa, com elementos do antipetismo, 30% da população, entre 30% e 33%, deve ficar com Bolsonaro. Mas se a gente conseguir fazer com que os outros, 67%, 68%, e até, quem sabe, 70% da população rejetem e a gente deixa lá com Bolsonaro 30%, 70% a 30%, se a gente conseguir fazer isso, a gente constrói a derrota do bolsonarismo. O que é central. Por motivos econômicos, é um dos motivos centrais a população está sentindo na pele, na hora que vai comprar o botijão de gás, na hora que vai comprar coisas no mercado, seja de comida, seja de limpeza, as pessoas sentem na pele, sentem no bolso, como está difícil, como a situação econômica está difícil, e esse é um dos aspectos para a gente furar a bolha bolsonarista, as estratégias. E eu vou trazer a argumentação em vídeos, como eu tenho trazido gradualmente, nesse quesito, e peço a vocês que vocês ajudem o canal a crescer e levem esses argumentos para as bolhas, para a gente derrotar o bolsonarismo esse ano. É realmente uma questão civilizatória. É muito importante. E as pesquisas mostram que, nesse momento, a gente precisaria conquistar entre 9% a 10% da população para consolidar a derrota do bolsonarismo. A gente, nesse momento, está mais perto de conseguir essa consolidação da derrota do bolsonarismo. Mas a estrada é longa e a luta é intensa até o dia da eleição. A gente não pode esmorecer e não pode facilitar e não pode entrar no clima de já ganhou. Era isso que eu tinha para falar sobre os resultados da pesquisa, especialmente nesse tema da economia. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a nova máquina do tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. O nome do canal, vocês sabem, é por causa do meu primeiro livro. E a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau, gente.